Não, tem muita gente, é sexta-feira, seis da tarde tá cheio, a rua cheio de carro, aqui cheio de gente. Final de semana, é bom terça ou quarta, não tem ninguém. about the world's mind, it's like you do. That's Dominoита, Masque Ophel. Let's do Minofan, masque o céu Eu queria estar sozinha I can't find a lover I can't find a lover Aqui é bom de vir à noite, man It's good to come at night here Rule number one, when you enter, quando entrar em um mato, pegue um pau Não tem um cassete por aqui Next time I come here, I bring the shoe I can't find a lover I can't find a lover Do day 4 de dezembro de 2021 Turfina aqui a natureza numa boa Explore o parque I'm gonna explore o parque now Anyone can talk to me Promises Don't forget Nice O que é isso? 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 O que é isso?